Ana aplicou R$ 1.000,00 em um investimento que rendeu 8% no primeiro mês e 6% no segundo mês. Bete aplicou R$ 1.000,00 em um investimento que, após os dois primeiros meses, rendeu 14%. Comparando os ganhos de Ana e de Bete, é correto afirmar que, após os dois primeiros meses... Bom, galera, observe que a questão não disse se era juros simples ou juros compostos. Então, você ia ter que tentar descobrir se você ia aplicar tanto para a Ana quanto para a Bete, composto com composto, juros compostos com compostos, ou um juro composto, outro juro simples, ou simples e composto, ou simples e simples. Mas qual é a dica da questão? Então, quando ela diz que um investimento em um mês teve 8%, por exemplo, e no segundo mês teve 6%, isso aqui geralmente caracteriza os juros compostos, porque você está vendo duas taxas diferentes aplicadas ao capital. E quando ela diz aqui que Bete aplicou e rendeu 14% em dois meses, ou seja, em uma aplicação apenas rendeu 14%, isso caracteriza juros simples. Então, inicialmente, você abordaria utilizando composto para a Ana e simples para a Bete. Se a resposta não tivesse, você teria que tentar outra possibilidade. Então, vamos lá. O capital inicial, R$ 1.000. Vamos começar por Ana. O montante dos juros compostos vai ser o capital vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N. A primeira taxa de juros, 8%. A segunda taxa de juros, 6%. Lembrando sempre de transformar para o número decimal. Agora é aplicar na fórmula. Vou pegar o montante de R$ 1.000 e vou aplicar 8%. Observe que esse montante foi aplicado em um mês. Isso aqui vai dar R$ 1.080. Agora eu vou pegar o montante de R$ 1.080 e vou aplicar novamente, só que agora com 6%. Novamente por mais um mês. Isso aqui tudo está denunciado na questão, está vendo? Então, quando a gente aplicar aqui, nós vamos ter R$ 1.144,80. É o montante de Ana. Agora aqui a gente vai para os juros simples. A fórmula é capital vezes 1 mais I, que multiplica por N. N é o tempo. Qual é a taxa de juros? 14%. Observe que foi 14% nos dois meses, está vendo? Então, significa que cada mês teve 0,7%. Agora a gente joga na fórmula. R$ 1.000, que é o capital, 1 mais 0,7%, que é o mês, multiplicado por dois meses, está vendo? Não pode errar aqui. Multiplicado por dois meses. Agora é fazer a conta. Bete vai ter R$ 1.140. Agora a resposta final. Ana menos Bete, Ana vai ter R$ 4,80 a mais. Ana ganhou R$ 4,00 a mais do que Bete. E de cara, galera, você tem que entender o seguinte, que se você aplica o mesmo capital acima de um mês, os juros compostos vai ser maior. Então, observe aqui que 8 mais 6, está vendo aqui 8 mais 6, dá 14%. E aqui também dá 14%. Então, de cara, você já tem que saber que Ana vai ter um rendimento maior, porque estamos trabalhando com dois meses. Então, você já conseguiria eliminar a letra E, a letra C e a letra A. E aí você teria agora que ficaria entre a letra B e a letra D, e aí você executaria a sua operação matemática. Então, se você tiver o conceito bem definido na sua mente, você já consegue sair na vantagem quando olha para o gabarito. Então, aí você, em vez de ter 20% para chutar, você já teria 50%. E aí, se fizer a conta certinho, é 100% de certeza. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.